A mountain so high can't be, keep me away Aquilo que não deu certo, é do Messi Seja você a seguir, a seguir Jesus, a seguir essa energia de bem-estar, de prosperidade, de saúde Foi amor, que legalidade, mas vai marcando Vai marcando ai Largou agora, levei, continue Eu vou seguir, a 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 seguir, O que é isso? O que é isso? Agora o nosso segundo momento Confie Confie que agora Você está livre de pesos, de âncoras Cultive a sua crença Aumente a sua fé Se porventura Você achar que alguma coisa Vai acontecer Mude a perspectiva Da falta de fé Para a crença Então diga a esse Cristo Que está sobre nós Aí, olha Vamos mais perto dele O seu salão ali Creio em ti, alguém Que a chuva cai e faz A chuva na cor A flor nascer Graça Corta a compreensão Creio em ti Você Creio em ti E quando é noite aqui Na noite das papas dores É dia Mas quando o país Será dia Creio em ti E porque Mude a sorris Já a dor Mude a sorris 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 Se a paz sobre nós, temos a paz para enfrentar. Eu creio em Ti, mas se mesmo assim fiel ou maior, Tem mensagem a terra falar, eu creio em Ti, Cada vez que nesse mundo eu escutar, Ainda que seja a minha voz, alguém me cantar, Alguém chorar, a minha alma, Porque então, creio em Ti. Feliz dois mil! Muita paz! Muita crença! Em Deus!